A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem mais estrelas Lá, 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 lá Desde Deus está mais resplendor Lá, 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 lá Porque Deus abençoou Nos veste de Goiás Só plantamos amor Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Vem e segura o leão do sul Vamos lá, meu timão A fera então mata de Goiás Lá, lá, lá Subis Goiás é o terror Lá, lá, lá Galanos vibram muito mais O leão em campo é o vencedor Agora! 53! 53 minutos! Rômulo vai pra cobrança Quem sabe agora, galera Prepara a festa, torcedor! Tá bonito o Gênero vindo A galera grita Rômulo A galera grita Rômulo Tá tudo ok Vai bater Rômulo 53! 53! 53! Olha o Rômulo Artilheiro do campeonato Só mais você, Rômulo, bateu Gol! Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul Eu quero ver todo mundo cantando pra esse timão! Cracê! Cracê! As terras em Goiás nem são laradas Lá, 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 lá Meu chão goiano se elevou Lá, 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 lá A mão de Deus abençoou O craque de catalão Com muito mais amor Cracê! Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branco e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul Se o céu de catalão Não tem mais estrela Lá, 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 lá Eu te amo Estar mais estendor Lá, 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 lá Porque Deus abençoou Os vestes de Goiás Só plantamos amor Cracê! Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul Vamos lá, meu timão A terra entomada de Goiás Lá, 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 lá Eu te amo Escoiã, meu tempo Lá, 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 lá Talandos vibram muito mais O leão, então É o vencedor Todo mundo comigo Eu te amo, meu leão Eu te amo Nas cores branca e azul Eu te amo, meu leão Eu te amo Ninguém segura o leão do sul Graças!